Sai, bicho papão Sai, bicho papão Bicho papão De cima do telhado Deixa o menino Dormir sossegado Deixa o menino Dormir sossegado Vai-te papão Vai-te embora do telhado Deixa o menino Dormir sossegado Deixa o menino Dormir sossegado Sai, bicho papão Sai, bicho papão Sai, bicho papão Sai, bicho papão Bicho papão De cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Deixa o menino dormir sossegado Sai, bicho papão 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 Sai, bicho papão